Que o Moto G8 Power é duradouro em bateria e ninguém pode discordar desse assunto Porém, se eu te mostrar a função que vai ajudar essa bateria a durar muito mais Você se inscreve no canal? Rapaz, então se inscreva, ativa o sininho, compartilhe com seus amigos E também vou te pedir para fazer o teste no Moto G8 Play, G8 Power Lite, G8 Plus e o G8 Normal E comenta aqui embaixo nos comentários se deu certo também nesses smartphones, beleza? Porém, aqui no Moto G8 Power deu super certo e a bateria já está durando muito mais Mesmo já tendo 5.000 mAh de bateria E agora pessoal, se você tiver a fim de comprar esse smartphone Moto G8 Power Vou deixar aqui embaixo o link de compra pela Amazon Brasil com garantia de A a Z e até 10x sem juros Então, link de compra aqui abaixo e agora vou te mostrar essa função, bora lá! Então pessoal, estou aqui com o Moto G8 Power e vou te mostrar como desativar essas duas funções, beleza? Então você arrasta aí sua bandeja, clica aqui em configurar o seu smartphone E eu vou te mostrar que meu Bluetooth está desativado, olha só, desativado, né? E aqui você vê em rede e internet, você clica aí, clica em Wi-Fi E você pode perceber que meu Wi-Fi também está desativado Agora pessoal, é o seguinte, mesmo que meu Bluetooth e Wi-Fi estejam desativado Vai estar funcionando em segundo plano duas funções aí que você vai encontrar aqui, ó Configuração de busca Você clica aqui E aqui você pode perceber que essas duas funções Mesmo que o Bluetooth esteja desativado e o Wi-Fi Essas duas funções vão estar funcionando em segundo plano Para procurar por Wi-Fi e Bluetooth de dispositivos próximos E fazem uma varredura de um local baseado de onde eu esteja Então, essas duas funções consomem muita bateria em segundo plano Se você desativar, obviamente, sua bateria vai durar muito mais Esse pessoal, eram as duas funções que eu queria mostrar para vocês Porque segundo plano é algo que consome muita bateria Mesmo que você não esteja utilizando em primeiro plano Então você desativa e a sua bateria do Moto G8 Power vai durar muito mais aí Então, esse aqui foi o vídeo e vamos dar continuidade aí à finalização, beleza? E esse pessoal foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado Comenta aqui embaixo, aqui nos comentários, se deu certo no seu smartphone, beleza? Vou deixar aqui em cima, eu passo no meu Instagram Vou começar a postar algumas coisas por lá Crédito e pedi para você se inscrever no canal Ativar o sininho, compartilhar este vídeo com seus amigos Porque você pode estar ajudando alguém e me ajudando na divulgação do canal E pessoal, é isso Vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima E até a próxima